Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com vocês também esteja tudo bem. Eu espero que vocês estejam aí cheios da paz do Senhor, tá? Que a paz do Senhor invade aí a sua casa, a sua família, seu ser, seu trabalho, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor esteja com você, porque a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento. Não importa o que a gente esteja passando, ali no fundo, na nossa alma, do nosso coração, a gente está em paz. Porque a gente sabe que essa paz, ela não vem da gente, ela não é produzida por nós, mas sim pelo Espírito Santo no nosso coração. E apesar do dia mau, apesar do dia quente, apesar do dia de tempestade, que essa paz esteja sempre aí contigo, que ela sempre esteja aqui comigo, tá bom? Convido você, tá, que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, deixa um joinha aí para a gente, começando mais um vídeo aqui, né, gente, para o nosso canal. Vamos lá cuidar dessa nossa casinha hoje. Eu tenho aqui casa para colocar em ordem, tenho muita roupa no varal para pegar, porque estou lavando muita roupa. Então, tenho muito jeans lá no varal para poder pegar e roupa de cama para poder lavar, tenho que colocar nessa casa em ordem, arrumar uma almoçinha aqui, né, para minhas crianças. E convido você a passar mais esse dia aqui com a gente, tá? Gente, eu ganhei uma planta linda e eu quero mostrar para vocês, eu queria muito essa planta, né? E aí ganhei essa planta aí para o dia das mães. Estou muito feliz e satisfeita com a minha planta do dia das mães, já vou lhe mostrar ela para vocês, tá? Então, vamos lá, gente, para mais esse vídeo. Aqui, gente, caminha da pessoa, ali está a minha bíblia, está um caderninho que eu estava fazendo a anotação, ali está as minhas coisinhas que eu estava usando agora. Aqui na cozinha está assim, olha, loucinha só mesmo, uma sopinha que eu fiz para as crianças ontem, ontem teve reunião de obreiro na igreja, então eu fiz só uma sopinha. Então, está aqui as coisinhas sujas, né, da sopinha. Gente, aqui, quero mostrar para vocês, não sei se está estourando aí a luz, mas olha só, gente, que belezura! Ai, gente, eu estava apaixonada por essa planta e assim, eu pensava que ia demorar muito para poder conseguir uma, né? Porque essa aqui é a ficus lirata, tá? Para quem gosta muito de planta, sabe que essa planta aqui não é nada barata, né? E, gente, eu não tenho coragem de pagar caro numa planta, porque eu tenho muitas outras prioridades, né? Gente, eu vou tirar ela daqui porque a luz está ruim, tá? Eu coloquei no outro balcão aqui, está bem melhor para ver, né? Então, eu tenho outras prioridades, no caso, né, que é a construção da nossa varanda, tem nossa casa para rebocar por fora, tem aí o quartinho do Isaac para montar, né? Elas coisinhas mais necessárias aqui em casa do que investir em planta, né, gente? Então, agora, chegando no dia das mães, eu encontrei essa abelhazinha aqui, ela é uma planta pequena, né? Até por isso, né, o valor dela é por R$19,90. Então, eu ganhei de presente, né, do dia das mães, eu fiquei muito feliz porque eu queria muito e essa planta é bastante cara, sabe? Então, graças a Deus, gente, eu estou muito feliz por ela estar aqui, né? Porque ganho ela de presente aí do marido e das crianças, porque eu amo ganhar plantas, né, gente? Eu amo, amo, amo ganhar coisas de casa. Então, eu fico muito feliz, eu fico muito mais feliz de ganhar uma planta, uma coisinha para casa do que ganhar uma roupa, um sapato, de verdade, um acessório, sabe? Eu sou essa dona de casa que gosta mesmo, essa mãe que gosta de ganhar essas coisas. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de ganhar coisinhas de casa e eu amo, 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 amo demais. Então, eu estou muito feliz aí porque essa era uma das plantas que eu tinha um sonho de colocar aí na minha coleção de plantas, né? Tanto a Pacová, a Costela de Adão, o Asplênio, essa lindeza aqui, né, gente? Ai, eu estou muito feliz, estou muito feliz com ela. Nossa, Deus, muito feliz mesmo, muito feliz. E aí, eu queria compartilhar com vocês, né, essa belezinha. Ela está ainda no vasinho que ela veio, né, eu preciso colocar em um vaso maior, né, para ela ter um espaço maior para ela crescer. Mas, por enquanto, eu não vou sair para comprar um vaso, porque para ela eu quero um vaso branco, né, igual os dos demais vasos da sala. E para isso, eu tenho que ir até o centro para poder comprar e, por enquanto, não vou fazer isso. Mas, o dia que der certo, eu compro lá o vaso para colocar ela. Aqui, gente, a lavanderia está assim, ó, lotada de roupa. Tem muito jeans por aqui, eu acredito que já está tudo seco. Ó, vamos tirar essas roupas aqui, né, que lá na máquina tem mais para colocar. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still am you, I have purpose If I still am you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey I've known you too long, it hurts your voice I heard your voice Amado, eu ouvi o meu nome, eu vou, eu não vou me esconder, nem deixar pra amanhã, o Senhor me ungiu, me chamou. Eis-me aqui, eis-me aqui, não deixarei de ouvir Tua voz, quando me chamar eu vou. Eis-me aqui, eis-me aqui, não deixarei de ouvir Tua voz, quando me chamar eu vou. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, não deixarei de ouvir Tua voz, quando me chamar eu vou. As promessas eternas vão se cumprir, eu não vou me esconder, nem deixar pra amanhã. O Senhor me ungiu, me chamou, eis-me aqui, eis-me aqui, não deixarei de ouvir Tua voz, quando me chamar eu vou. A gente vai fazer uma misturinha, né, de água e amaciante, pra gente poder borrifar nas roupas, que é uma diquinha, né, da minha amiga Camila Góes, tá? Você que não acompanha a Camila ainda, vou deixar aí o link do canal dela na descrição, tá? Essa é uma diquinha dela, pra gente manter as roupas cheirosas, tá? Olha, vou borrifar, tá? Aqui tem amaciante e água, tá? Como aquela misturinha que a gente faz, só que eu deixei ela um pouquinho mais concentrada, tá? Pra poder borrifar na roupa pra passar. Então, agora, ó, pus a roupa no varal, acabei de pôr, vem aqui, borrifo. Gente, e eu já fiz o teste, e realmente o cheirinho fica, tá? Porque geralmente não fica, né? A gente lava a roupa, e o cheirinho não fica. Não sei se é de vocês fica, mas eu não sinto aqui em casa o cheirinho do amaciante nas roupas. E assim, eu sinto. Gente, eu gostei muito, tá? Da dica da Camila, porque eu ainda tava comentando, né, que não sinto amaciante nas roupas. Eu coloco amaciante mesmo nesses concentrados, mas eu coloco a roupa pra secar no varal, e eu não sinto o cheirinho de amaciante, sabe? Eu tiro a roupa, ela tá sem cheiro nenhum. Então, eu gostei muito dessa diquinha dela, porque eu notei a diferença, sabe? Nas roupas que eu tiro do varal agora, eu sinto o cheiro delas. Eu pego elas lá no guarda-roupa pra usar, eu sinto o cheiro de amaciante. E aí, essa diquinha aqui, gente, eu amei, tá? Tô passando pra vocês aí, caso vocês queiram experimentar, depois vocês me contam, tá? O que foi que vocês acharam? Eu simplesmente amei essa diquinha aqui. Quando me chamar eu vou Eis-me aqui Eis-me aqui Não deixarei de ouvir tua voz Quando me chamar eu vou Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Meu quartinho Ok Arrumadinho Quarto da moça, a gente também tá ok Ali tá o uniforme dela Ali está ela estudando Oi, gente Fazendo atividade da escola Daqui a pouquinho ela já tem que organizar pra ir tomar banho Mas o quartinho dela tá arrumadinho também Agora é o doizé Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Senhor Não deixarei De ouvir tua voz Quando me chamar eu vou Eu vou fazer aqui um franguinho Ali na airfare pra gente almoçar Aqui tem coxinha da asa E asinha mesmo E eu vou colocar Esse temperinho aqui Que eu comprei na compra do mês Porque ele não tem assim Muitos pedaços de alho E lá na airfare O alho que a gente coloca na hora Ele acaba Ficando É Muito torrado, né E ia chegar Às vezes chega amargo Então eu vou colocar esse aqui Porque o alho é mais Truturado, né Pra gente Colocar lá na airfare Pra fritar, né Pro almoço Vou colocar também, gente Pra poder Fazer Junto Mas não junto, tá É Umas batatas Eu vou cozinhar a batata E depois Vou cozinhar ela no vapor E depois eu levo Lá pra airfare Tá bom É Aprendi com a Vanessa Lá do canal Vanessa Vlogs, tá Ela faz umas batatas Na airfare Gente, maravilhosa Que ela aprendeu com a mãe dela, sabe Ela fez e mostrou a receitinha Lá no canal dela Só batatas mesmo E aí ela falou assim Que Se a gente quiser colocar frango, né Também fica muito bom Então Pra batata não ficar muito seca, né Eu vou cozinhar ela primeiro, tá Vou cozinhar no vapor Porque meu tempo tá meio curto E depois eu coloco Lá na airfare Junto com Os frangos Na metade do tempo, tá Gente, as crianças amam batata, né Então Vou fazer quatro Elas não são grandes, tá Vou fazer assim Desse tamanho Picado em quatro Porque elas são batatas pequenas, né Mas elas amam batata, sabe Então Vou fazer pouquinho E eles vão ficar Bravos E o que sobrar depois A gente Organiza Pro jantar, né Então Aí eu vou colocar elas Pra cozinhar no vapor, tá E eu gosto de colocar A gente aqui Nela desse jeito Um pouquinho De sal Tá bom É uma preferência minha Tá Eu gosto de colocar um pouquinho De sal agora Porque depois dela quente Eu acho difícil E eu acho que o sal Que eu coloco nela agora Já vai penetrando nela Durante o cozinhamento, né Aí eu vou dar só uma Misturadinha assim E vou colocar na Cuscoiseira, né Pra poder Cozinhar Não vejo o pôr do sol Permanecerei em teu altar Mesmo que eu só veja a escuridão Não vou desistir, Senhor Oh, não Sei que eu sou especial pra ti Os teus olhos sempre estão em mim Por isso minha vida te entreguei Não vou desistir, Senhor Oh, não Mesmo que as provas venham Mesmo que digam Que eu não vou conseguir vencer Elevo os meus pensamentos E chamo por você Vem, Senhor, cuidar de mim Quero sentir tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Quero sentir tua presença em mim Aqui o franguinho E aqui as batatas Pus aqui em cima do paninho de prato, gente Porque vocês sabem que Minhas bancadas são de plástico, né? Elas não podem pegar caloria Então, vou colocar aqui As batatas Olha que linda ficou as batatas Cozidinhas Agora a gente vai colocar aqui assim, ó No meio do frango Eu vou levar aqui pra airfryer Mais uns 10 minutinhos E só pra ela Pegar aqui o saborzinho do frango E ficar crocante também, né? Ela também Criar aquela casquinha, sabe? E aí vai ficar Maravilhoso, tá? Quase dando hora de ir buscar o Isaac Já piquei ali a saladinha O restante da comida também Já tá pronto Faltando agora Só finalizar aqui O frango Gente, olha que coisa mais linda Que ficou esse frango Hum Olha só pra isso Essas batatas Delícia Tudo pronto Agora eu vou lá buscar o Isaac Pra gente poder almoçar Aqui O almocinho De hoje Saladinha de repolho com tomate Arroz Feijão A batatinha Batatinha frita Ela no airfryer, né? E uma mexerica Isaac chegou da escola Tá aí almoçando Oi, gente Uniformizado Oi, gente Sarah Jordana já tá aqui Comendo um franguinho Uniformizada também Na hora de ir pra escola já, né? Finalizando aqui Já vou levar ela lá no ponto Depois do almoço Vou aqui tirar as toalhas, né? Que eu coloquei pra lavar E coloco as roupas brancas As daqui já estão quase secas Depois vou lá arrumar a cozinha de almoço Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Mesmo que eu não veja o pôr do sol Permanecerei em teu altar Mesmo que eu só veja escuridão Não vou desistir, Senhor Oh, não Sei que eu sou especial pra ti Os teus olhos sempre estão em mim Por isso minha vida te entreguei Não vou desistir, Senhor Oh, não Mesmo que as provas venham Prontinho Toalhas já estão no varal Cheirosas E mais roupinhas Lá no Na máquina batendo Ó Daqui a pouco, né? Tem mais pra pôr no varal Loucinha do almoço, gente É só isso aqui Air frying E esse pouquinho aqui, né? Enquanto eu fazer almoço Eu lavei essas aqui Agora eu vou Tirar elas Vou colocar aqui do lado Porque já estão escurridas, né? Porque Aí depois eu seco tudo Pra guardar Junto, né? Que eu não vou conseguir vencer Elevo os meus pensamentos E chamo por você Vem, Senhor, cuidar de mim Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem, Senhor, me socorrer Vem, Senhor, me proteger Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem, Senhor, me proteger Vem, Senhor, me proteger Oh, 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 oh Vem, Senhor, me proteger Música Terminei aqui, gente, de guardar a louça, né? Queria mostrar aqui pra vocês um presentinho do departamento de senhoras lá da igreja. Olha que lindo, é um trilho de mesa estampado na cor rosa com azul, olha que lindo. Com essa barra aqui, sabe? Eu acho que é tira bordada que chama, se eu não me engano. Mas, muito linda, né? Olha só o capricho. Veio dentro de um saquinho, com lacinho rosa, né? Para as mamães lá da igreja Getsemane. Gente, eu amei, amei demais. Quem assistiu o culto da live aí, a live do culto, né? Viu lá as meninas entregando. E também um livro. Peguei aqui o livro, pra vocês verem também, que também ganhamos esse livro aqui. Vida Liberta, da pastora Aline Fernanda. Ela veio ministrar na nossa igreja e trouxe os exemplares dela, né? Pra poder vender. Gente, e Deus usou um irmão muito abençoado lá. Pra comprar os exemplares dela, né? Um para cada uma das irmãs da igreja. Então, ele presentou a cada uma das irmãs com um livro desse aqui. Vida Liberta. Então, a gente ganhou, né? O trilho de mesa. E também esse livro maravilhoso aqui. Que tem um conteúdo muito bom, gente. Muito rico pra gente que tá aí nos caminhos do Senhor, né? As pessoas que trabalham em lideranças. Que são aí, né? Estão trabalhando nos departamentos da igreja. E também os obreiros, né? Então, é um livro muito, muito, muito bom. Esse aqui foi os presentinhos lá da igreja. Amém? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal O Zinho é limpa, gente, arrumada. Gente, eu tô falando baixinho, porque o Isaac tá dormindo, tá? Tá lendo o sofá lá, os pezinhos dele, ó. Eu não vou mostrar ele lá dormindo, porque ele tá só de cuequinha, tá? Mas ele tá lá dormindo, então eu tô falando baixo pra não acordar. Ele levanta muito cedo, gente. Mas tá tudo limpinho, arrumadinho. Coloquei aqui o caminho de mesa que eu ganhei lá da igreja, né? Gente, eu já expliquei pra vocês que isso aqui é mancha, né? Porque passei... Esse aqui eu acho que foi uma mancha de caneta e eu fui tirar e arrancou o verniz. Aí ficou manchado, tá? Aí tem... Olha que gracinha, tem uma plaquinha, ó. Um... Uma pedrazinho, um pingentezinho. Então eu coloquei ele aqui, ficou uma gracinha, né? Na mesa. Aí os quartos também tá arrumadinho. Eu já mostrei pra vocês, né? Tanto aqui o meu quanto as das crianças, enquanto eu tava arrumando. Passei um paninho pra ficar sem poeira, né? Porque, gente, tá um pó, né? Aí tem que passar um paninho todo dia pra deixar sem o pó. Mas tudo limpinho, arrumadinho. Deixa eu virar pra cá pra não pegar o rapaz. E... Casinha tá toda em ordem. Graças a Deus, né, gente? Missão concluída. Glória a Deus. Louvado seja Deus por mais essa missão aí concluída, né? Vou virando pra cá, apesar que tá manchando. Gente, eu quero muito agradecer a vocês pela companhia, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo.